Miraculous, as aventuras de Ladybug, o filme. O primeiro longa da franquia mostra como a vida da adolescente francesa Marinette vira de cabeça pra baixo quando ela se transforma na super heroína Ladybug. Depois de ganhar o poder mágico da criação, Ladybug precisa unir suas forças com o Black Noir para proteger Paris contra uma nova ameaça. Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo o que eu achei desse filme. A animação foi lançada pela Netflix baseada na famosa série que já tem 5 temporadas. Temos algumas mudanças da série. Aqui nós não falamos de um filme baseado na série. Muitas coisas eles mudaram, muitas coisas é própria pra esse filme, pra esse novo universo de Miraculous. O filme aborda dois adolescentes, Marinette e Adrian, que se tornam super heróis de Paris, Ladybug e Cat Noir. Ao entrar numa nova escola, acompanhando os Marinette no seu primeiro dia de escola, ela se apaixona pelo menino Adrian, que é filho de um milionário local, que perde sua mãe muito jovem e com isso a relação do pai e filho não são muito boas. Então a gente já vê que alguma coisa aí já não tá muito certa. Os dois ganham uma joia misteriosa de um velho místico. Basicamente é que os Miraculous, que são esses seres mágicos, escolhem os dois pra serem os super heróis da cidade. Já com o risco eminente que um mal se aproxima. A série faz bastante sucesso com as crianças. E como eu sou também piolinha de animação, eu já fui correndo assistir, porque eu sabia que eu ia gostar desse universo. Quando fala de magia, quando fala de poder, quando fala desse universo mágico, eu sempre vou dar uma chance pra assistir. As Aventuras de Ladybug é um filme musical. Em muitos momentos nós temos o Adrian, Marinette e outros personagens cantando, se expressando através das músicas pra trazer ali pra narrativa algo significativo. Então a música aqui não vem como algo pontual, não vem como algo só ilustrativo. Ele vem sim com uma carga dramática e essencial pra narrativa. Se nós não tivessem falando de um filme musical, as músicas aqui inseridas, elas não trariam tanta ação dos personagens durante as músicas. E aqui em Miraculous isso acontece sim. Em algumas temporadas, principalmente na última temporada de Miraculous, né, da série, nós já vemos que tá pra um caminho mais musical também, aproximando aqui desse universo desse filme. As músicas aqui não me atrapalham. Tem alguns musicais que eu acho que são musicais até demais, mas é que isso não acontece. Quem não gosta de filme musical, eu acho que não vai se sentir incomodado com as músicas. Elas não são o tempo todo, elas têm sim um peso ali na hora da narrativa, elas não aparecem do nada. Eu achei sim que fluiu o filme musical e que não atrapalhou ser um musical. Aqui nós temos um dilema muito interessante, eu achei bem interessante, porque a gente fica assim, ah, alguma coisa não está certa nessa história. Mas Marinette é apaixonada pelo Adrian, enquanto o Cat Noir é apaixonado pela Ladybug. Então a gente fica, ah, alguma coisa não está certa aqui. Eles se dão bem sim, tanto como Marinette, como o Adrian, e eles se dão bem sim quanto Ladybug e Cat Noir. Só que a relação deles é meio que atravessada, assim. Um fica tipo, ah, eu sou apaixonada por ela, eu sou apaixonada por ela, só que, na verdade, eles são apaixonados por eles o tempo todo. E a gente fica assim, ah, descobre logo, descobre logo. Só que só no final que eles, né, descobrem a identidade um do outro. E olha que final lindo, ai, é muito bonitinho. Sou apaixonada, sim, com Conto de Fadas, porque se a gente não puder sonhar, o que não é uma vida sem sonhos, né, gente? A gente tem que sonhar. No Roll Tomatoes, o filme teve 90% da aprovação do público, por enquanto. Eu achei que esse filme trouxe um suspense muito interessante, e ele soube trazer isso durante o filme todo, até chegar, né, no ápice, a luta do grande batente, ter a grande revelação também no final, que dá uma pontinha já pra um segundo filme que a gente já fica querendo, né, que aconteça. E a gente sabe que o pai do Adrian, se for inspirado mesmo na série, a gente vê que ele não é uma boa pessoa, sim, ele vai causar muita confusão ainda. Se você gosta desse universo mágico, dê uma chance pra assistir Miraculous, que você não vai se arrepender. Pro filme eu dou nota 7. Eu achei muito bonitinho, eu achei legal, eu consegui curtir bastante os momentos dele junto. Tem alguns pontos que me incomodaram um pouco, não em relação à adaptação, mas eu gostei dos vilões aqui apresentados, gostei das cenas de lutas, gostei, né, das adaptações que aqui foram feitas com a série, com o filme. Já tô esperando aí um segundo filme, que eu acho que também vai ser bem divertido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixei chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa aí a notificação pra receber os vídeos aqui do canal, tá bom? E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.